Música Para nós é uma satisfação, uma alegria estar presente pelo décimo ano consecutivo na Grotins Nessa feira que a gente trata com uma grande importância para os negócios da nossa região Não só de Palmas, mas do Tocantins inteiro, onde nós temos a concessão Volkswagen Trouxemos toda a nossa equipe do estado todinho para conseguir atender toda a demanda dos nossos clientes aqui na feira Trouxemos os vendedores de caminhões, de peças, pneus, de toda a nossa estrutura São lançamentos, lançamentos exclusivos para você, você que quer um produto de ponta, de qualidade A hora é agora, chegamos, chegamos com tudo É a Transil, presente em 10 anos de Grotins Queremos agradecer a participação de todos os clientes que nos prestigiaram, visitaram o nosso estande Que fechou o negócio conosco, só temos a agradecer Que fechou o negócio conosco, só temos a agradecer a participação de todos os clientes que nos prestigiam